Música Jove lá, bora aí aqui Faz tempo, frio Me dá vontade de saber Aonde está você E o telefona Me chama Me chama Nem sempre se vê Lágrimas No escuro Lágrimas No escuro Lágrimas Cadê você? Tá tudo cinza Sem você Tá tão vazio E a noite fica Sem porquê Aonde está você E o telefona Me chama Me chama Me chama Lágrimas Lágrimas Escuro Lágrimas Escuro Lágrimas Cadê você? Lágrimas Lágrimas